Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Kim Jong-un que chorou ontem pedindo que as mulheres norte-coreanas tenham mais filhos. Parece que a Coreia do Norte está enfrentando um problema demográfico sério. Como diga-se de passagem, vários países no mundo estão enfrentando esse tipo de problema demográfico. E ele pediu que as mulheres tenham mais filhos por lá porque a situação está ficando crítica para eles. E isso vai levar a um dos motivos que eu explico para vocês por que a liberdade vai vencer no final. Porque as pessoas gostam de países livres. Então países ditatoriais, países comandados por ditadores, países comandados pela esquerda, que exigem que a sua população faça enormes sacrifícios e coisa e tal, vão acabar perdendo espaço econômico para países livres porque as pessoas vão simplesmente votar com os pés. Vão sair dos países ditatoriais da esquerda e migrar para os países livres, conservadores, de direita ou libertários. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Yuri Kiriata, Apendicite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Kim Jong-un estava fazendo ontem um grande discurso para mulheres lá na Coreia do Norte e ele está falando aqui sobre a enorme queda da taxa de natalidade na última década. Embora o país ainda seja extremamente pobre, ainda seja extremamente agricultural, ainda seja muito ligado ao campo ainda e coisa e tal, lá eles também estão sofrendo essa mesma tendência que tem no resto do mundo das pessoas terem menos filhos. As pessoas simplesmente não querem ter grandes famílias agora porque o custo de você ter uma grande família é um custo alto. E daí as pessoas vão postergando, postergando, a mulher chega no fim da idade reprodutiva dela, acaba não tendo filhos. E com isso você diminui a população do mundo. Muita gente acha que isso é uma coisa bacana, que realmente tem gente demais do mundo e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, isso é extremamente perigoso do ponto de vista econômico. Por quê? Quando a população começar a diminuir, isso vai acontecer em algum momento das próximas décadas, já está acontecendo em vários países, o Japão já tem uma epidemia do que eles chamam lá de casas de viúva, que é aquela casa que não é de ninguém, que morreu a pessoa, não tinha filhos, então não deixou para ninguém. E como não tem valor, porque é um vilarejo pequeno, o governo também não interessa fazer nada com aquilo, se tentar vender não tem ninguém para vender, ninguém para comprar, aí fica a casa lá, fica aquela casa abandonada naquela região ali, tem milhares de casas desse tipo no Japão. A China tem um problema equivalente, a China agora começou a diminuir a população, a Rússia está com esse problema também. E aí você pode falar assim, a Europa também tem uma taxa de natalidade baixa, os Estados Unidos tem uma taxa de natalidade baixa, mas o que acontece nesse caso? Esses países não têm decréscimo populacional. Por quê? Porque sempre tem gente querendo ir para lá. As pessoas gostam de liberdade, elas preferem países onde tenham mais liberdade. Então elas tendem a ir para esses países melhores, para a Europa, para os Estados Unidos e outros países igualmente livres. E com isso você ganha um outro recurso escasso que tende a ser muito importante daqui para frente, que é justamente o recurso escasso de população. Ou seja, os países vão ter que lutar para ter mais população. E para ter mais população eles precisam de mais liberdade. Por que as pessoas aqui no Brasil acham que a CLT é ótima, que a CLT protege o trabalhador, mas vai todo mundo para os Estados Unidos trabalhar lá que não tem CLT? Porque liberdade é melhor do que ter proteção do governo. Proteção do governo é caro pra caramba. O governo cobra caro por essa proteção e não entrega proteção nenhuma no final das contas. A pessoa pode ter CLT, ela é demitida do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Então não faz diferença nenhuma em termos de, entre aspas, proteção, mas faz em termos de liberdade. Se você quiser acordar um horário de trabalho diferente com o seu patrão, lá nos Estados Unidos você contrata. Você acorda isso. Se estiver de acordo para você e estiver bom para o patrão também, está ótimo. Aqui no Brasil não pode. Tem um monte de regras na CLT. Fugiu ali um peido do que está na CLT. O patrão não vai aceitar, porque senão ele se ferra depois na justiça do trabalho. Então esse é o dilema das ditaduras todas. A população está diminuindo e a população quer ir para onde você tem mais liberdade. Agora, você pode falar o seguinte. Existe uma alternativa para esse pessoal. Olha aqui o Kim Jong chorando. Ele chorou mesmo. Olha só. Vou tocar para vocês aqui. Isso daí é a apresentadora do programa lá falando que ele estava chorando e coisa e tal. E as mulheres chorando também. Porque ela tem que chorar também. Se o grande líder está chorando e você não chorar também, é um absurdo. Como assim traidora? Ou seja, esse é o problema desse pessoal. Tentar forçar as pessoas a ter filho, elas não vão querer ter filho. Agora, você pode argumentar que existe uma alternativa para esses países ditatoriais. Esses países ditatoriais podem recorrer à inseminação artificial. Eles podem criar, quando criarem úteros artificiais, podem criar crianças artificiais. E isso daí, pronto, resolve o problema. O Putin está precisando de um super exército daqui a 18 anos para tentar invadir a Ucrânia de novo daqui a 18 anos. Ele começa agora, bota um monte de incubadeira, fabrica lá 2 milhões de russos lá. Já pega até o material genético certinho, que é o ideal para fazer isso e não sei o que lá. Onde é que eu já vi isso mesmo? Ah, pois é, né? Admirável mundo novo do Adolf Huxley. Então, no final das contas, ele pode fazer esse tipo de coisa. É verdade. Os países comunistas, os países ditatoriais, podem recorrer a esse tipo de tecnologia para tentar aumentar a sua população. Mas isso tem um problema que é o seguinte. Como todo planejamento centralizado, ele é ineficiente. Os seres humanos buscam contato humano com pessoas de verdade. O planejamento central do governo vai acabar fabricando um monte de gente que está totalmente em desacordo com a população real que tem ali. Vai acabar sendo uma população artificial e, por ser artificial, vai acabar não conseguindo girar a economia da maneira correta. Alocar de forma eficiente os recursos escassos ali daquela região. Ou seja, acaba sendo um erro do mesmo jeito. Vai falhar da mesma forma esse plano dos países comunistas. Se vier a acontecer, nesse momento, até onde eu sei, não existe ainda tecnologia para isso, mas estamos muito perto de ter tecnologia para fazer uma gestação artificial de filhos. Mesmo que façam isso, isso não será a resposta. O grande problema é essa. A grande vantagem é essa. A liberdade, você consegue resolver esse problema. Dando liberdade para as pessoas, as pessoas tendem a ir para o seu país. Cada vez que você elege um lula da vida, um socialista da vida, que vai aumentar imposto, que vai dificultar as coisas aqui no Brasil, você faz com que mais pessoas saiam daqui e vão para outros países. Diga-se de passagem, a questão lá do imposto de offshore já está fazendo efeito. Já tem um monte de gente vazando com recurso aqui do Brasil. A pessoa nem precisa sair do Brasil, não. O recurso dela é que sai. E qual que é o problema? Fica com pouco dinheiro aqui no Brasil para investimento. Para comprar título do governo, para investir em empresas aqui do Brasil. Só tem lado ruim esse tipo de coisa. Aumentar imposto só tem lado ruim no final das contas. E as taxas de natalidade é o que podem fazer toda essa mágica de forçar o mundo em direção a mais liberdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.